Dodoco aqui no calçadão de Olinda No patinete novo dela Olha, dá umas carreiras aí Deixa eu ver se o disco tá bom Ah vai, que vai danada Aqui no calçadão de Olinda É uma carreira danada É ela, que vem danada É uma carreira É uma carreira Então, se você dasselizou A próxima Am capa É o que sabe É o que sabe Aí